E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 4 com mods Pois é né, tá óbvio que eu estou fazendo aqui, estou jogando com mod de Homem-Aranha galera Sim, então, mano, é muito treto, eu acho que eu fiquei mais de uma hora pra instalar esse mod aqui Mas eu consegui, depois de muitas instruções, o link vai tá aí na descrição pra que vocês possam baixar também E com todas as instruções necessárias e tudo mais, e cara, olha que irado Isso aqui é GTA 4, tá pessoal? Vocês estão vendo ali pelo radar e tudo mais, não precisa nem falar Obviamente que é um mod, então ele tá meio bugadinho, é normal, mas cara, esse mod é muito irado Eu queria mostrar ele pra vocês, a gente vai causar um pouquinho como Homem-Aranha E vamos quebrar algumas coisas aqui por Los Santos, beleza? Mas só pra vocês terem noção, ele adiciona arremesso de teia, movimentação, se liga os mergulhos do Homem-Aranha Vou soltar a teia aqui pra vocês verem, olha que irado isso aqui, ó Vai filho, solta a teia Olha que louco, mano Isso é animal, né velho? Ih, ó, tem um crime acontecendo ali, ó, se liga, vamos lá atrás desse crime então Então, ó, já vou chegar ali, ó, na marra louca Eu quero tentar mirar ali, ó Aí, boa, colei no cara Eita, porra! Caralho, velho, peraí, eu preciso ir pro telhado do carro Aí eu aperto um botão, ó, eu tiro os caras de dentro do carro, ó E agora dá pra descer e sentar a porrada neles Nossa, eles tão... Não, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Nossa, já foi o primeiro aqui, ó, na porrada, ó Demorou, vamos jogar o carro em cima desse aqui, peraí Ai, desviou, filha da mãe Ah, eu não ativei a invencibilidade, não sei como é que tá Sai! Morre, maldito Eita, pô, não tão me matando não, que beleza Ó, se eu pulo e eu dou o golpe, se liga o que acontece, ó Caraca, velho, que bagulho foda Ó, a polícia tá atrás de mim, ó, porque não pode ser justiceiro, né Cadê o próximo bandido? Beleza, saiu Então agora eu vou correr, bora Então eu preciso me esconder agora da polícia Então eu preciso ir embora Ih, mais um crime, velho, sério mesmo? Caralho Vocês viram que o meu sinal da aranha aponta ali, né E aí eu posso resolver crimes, velho, olha que irado isso aqui, né No meio de tudo isso também tem tipo um modo foto ainda Olha que irado, eu aperto a tecla 2 O jogo fica tipo num slow motionzinho de leves E eu consigo tirar fotos, mano Olha que animal, velho, sério mesmo Ô, isso é muito irado, de verdade, velho Esse mod é muito bom Dá um pouquinho de trabalho instalado, dá sim Mas, cara, vale muito a pena Eu tô, na verdade, ainda estudando como é que eu posso misturar mods Então eu quero voltar para... Ó, é porque tem policial atirando em mim, então eu preciso correr O que eu quero, na verdade É começar a misturar mods Então misturar, por exemplo, aquele mod da polícia Com o mod do Homem-Aranha E ser tipo o justiceiro da cidade, tá ligado? Pô, imagina que foda, velho Fugir da polícia assim é muito fácil, mas ainda bem, ó Vou sair da área da polícia aqui Tranquilamente Soltando teia Olha que, mano Olha que irado, velho Toda movimentação que tem Tem golpes diferenciados Dá para arremessar veículo Dá para desarmar os caras, velho Que animal, né É muito animal, sério Aí tem o esqueminha para você fazer o esqueminha do salto, né Então eu seguro o control E aí ele anda dessa maneira agachadinho E aí eu aponto para onde eu quero pular, né Então eu aperto o... Ah, não Se eu pulo... Ah, beleza Eu pulo e aperto o botão direito Aí eu lanço uma super teia Se eu pulo e aperto o control O jogo fica em slow motion, ó Que foda Cara, muito da hora, né, velho O que mais tem aqui? Deixa eu ver Eu tenho como pular e apertar o Q e o E Para bater em alguém, né Com a minha teia Mas eu queria achar bandido, né, velho Pelo menos polícia para eu matar E para mostrar para vocês Cara, muito foda, né, velho O mais legal é que eu consigo juntar esse mod com outros mods Então assim, é obviamente que com alguns ele não se comunica, né Mas, por exemplo, o último mod que eu mostrei foi o do robozão Se não me engano, né, um doze Então eu posso chamar aqui o robozão O ED 209, certo? E aqui está o robozão Olha que foda E aí eu posso interagir com ele Até mesmo, quem sabe, lutar com ele Talvez depois eu traga um vídeo onde eu vou lutar com três robôs, tá ligado? Olha que irado, velho Então é tipo assim, porra Você tem como colocar, mano, uma porrada de coisa Mano, GTA está ficando cada vez mais legal, sério Para quem não sabe, eu estou fazendo isso O que aconteceu ali? Tem um E ali O que é isso aqui? Não sei o que Ah, não, o E é o meu robô, né Opa, vamos lá, tem bandidos Vamos lá pegar os bandidos Cara, olha, que irado, né, velho Fala se não está muito foda, mano E tipo, eu estou fazendo isso aqui para treinar para o GTA 5 quando ele sair Para eu já saber mexer nos comandos mais ou menos Nos programinhas e tal Filha da puta, velho Olha, já cheguei, já cheguei arrebentando já Ih, eu preciso desarmar ele Como é que desarma mesmo? Eu esqueci Caralho, eu ainda tenho que aprender um pouquinho Como vocês estão vendo, né Olha que filhos da puta criminosos e safados Eu tiraram num civil, velho Vai, filho, vai, 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 vai Deixa eu tentar chegar neles ali, está difícil Espera aí, deixa eu dar um pique aqui Vai, mano, pega eles Eu não estou conseguindo pegar eles Aí, já consegui sentar a porrada agora Vai Se liga os poderes que eu tenho Eu tenho como, por exemplo, grudar a teia nele e puxar ele para mim Olha isso que foda Deixa eu desarmar Eu preciso dar web shot mais R Aí eu desarmo ele, ó Puxei a arma dele, viram? Arranquei a arma dele, agora ele está desarmado Então eu posso, tipo, agora só sentar a porrada nele sem preocupação Ah, moleque, cadê o outro? O outro é o que eu arremessei ali atrás Está fugindo, safada? Deixa eu pegar ele Não vamos deixar ele fugir, não Olha, está aqui, não Está fugindo o cacete, velho Então vamos lá Vamos primeiro desarmar ele Desarma ele Desarme ele, demorou Deixa eu ver o que mais eu posso fazer Eu posso pular e apertar o E Aí eu vou dar um mega ataque nele Uma coisa muito irada de se fazer é tirar os caras de dentro do carro, né? Então, tipo, você pode pular em cima do carro Olha que da hora isso Deixa eu cair em cima de um carro aqui Vai cacete Eu preciso pular em cima do carro e é difícil Espera aí, gente Aí, beleza Opa, não Ele gruda em alguns carros Mas talvez o carro tenha que estar se movimentando Deixa eu ver Deixa eu dar um pique em um desses carros aqui Nossa, toma essa, polícia Eu preciso grudar em um carro, mano Mas está maior caos aqui, caralho Olha, meu robô está chegando ali enquanto isso Olha, pulei em cima do carro Filha da puta, mano Não estou conseguindo pular em cima do carro Olha, aí eu posso Fica em cima, velho Eu não sei porque está falhando, galera Olha o meu robô Olha o meu robô me ajudando No combate contra o crime Deixa eu arrancar a arma desse aqui, vai Ah, eu consegui, ó Aí eu aperto o R e tiro o motorista Mas bem desse carro aqui não tinha Não tinha motorista, né Deixa eu ir para outro, então Vai Não é esse Eu quero um que tenha motorista Só para vocês verem Ah, tem uma viatura ali, ó Vamos lá Deixa eu... Ali tem motorista Eu quero ir naquele ali, vai Puta, errei Vamos, gente Caralho Está foda, mano Aí não, eu não consegui Caralho, velho Tem que pegar em cima do carro Aí, peguei Aí eu aperto o R ou T Puta, eu não lembro Como é que tira o cara? É... Espera aí, pessoal Eu não lembro Eu tenho que... Eu estou lendo aqui, né No meu monitor do lado Aqui tem um manualzinho Ó, posso chutar Dá a porrada Ah, tá T, é T mesmo Mas não está me deixando Ah, não É R aí, ó Vocês viram o que eu fiz com o cara? Que foda Ó, vamos fazer de novo É o R, beleza Então eu subi, ó Aperto o R Aí eu arremesso o cara Para fora do carro, tá ligado? Isso aqui serve Para essas missões Que eu tenho que prender alguém Aí você só chega e... Ó, agora eu peguei as manhas, ó Vamos lá Vamos pegar esse policial ali Ai, caralho Perdi o controle Mano, é difícil de controlar, velho Mas é muito legal isso aqui, sério Eu estou instalando mais mods Estou testando eles Eu estou fazendo todos... Ah, detalhe Tem novas roupas também É que as roupas estão meio bugadinhas Mas eu posso vir aqui, ó No Homem-Aranha E trocar de roupa E colocar, por exemplo Essa aqui que está da hora Essa aqui é uma roupa futurística Do Homem-Aranha Olha que animal E aí tem também Algumas outras roupas Deixa eu ver se eu acho a branca Não, essa é a do Sensacional Homem-Aranha Olha ele, branco Que foda, velho Muito da hora, né, mano Caralho Estou muito feliz com esses mods Espero que vocês estejam gostando também Desse monte de modificações Que eu estou trazendo aí para vocês É um mod mais irado que o outro A princípio é bem difícil de instalar Mas depois que você instala É bem divertido Como eu falei, o link vai estar aí na descrição Se eu perceber que mesmo depois de um tempo O pessoal tem muita dificuldade Mesmo não achando outros tutoriais e tals Eu, quem sabe, eu trago um tutorial Mas eu não trouxe o tutorial ainda, pessoal Porque eu não sei Eu não manjo muito bem E eu tenho medo de acabar Ensinando alguma coisa errada Mas assim que eu tiver 100% de certeza Que eu manjo de como fazer isso aqui Eu vou trazer o tutorial para vocês Beleza? Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando seu joinha e seu favorito Enquanto isso, a gente vai passeando aqui Por Liberty City Eu acho que eu falei Los Santos O negócio inteiro Mas tudo bem A gente vai passeando aqui por Liberty City De Homem-Aranha Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui E que estão deixando agora a sua avaliação Muito obrigado Um abraço do Patife, galera Até a próxima E valeu! Não, peraí Para dar tchau Eu quero uma câmera legal Aqui, ó Uou, garoto! E valeu, galera! E valeu, galera!